Vamos estudar sobre como colocar os números de 1 a 9 no soroban, ábaco japonês. Primeiro, escolhemos o tei item, ponto que marca a casa da unidade. Vamos escolher o ponto da unidade na parte do centro do soroban. Para o 1, vamos mover para cima a peça de 1, que está no topo da coluna do ponto da unidade. Usando o dedo polegar. Para o 2, vamos mover para cima duas peças de 1, que estão na coluna do ponto da unidade. Usando o dedo polegar. Para o 3, vamos mover para cima três peças de 1, que estão na coluna do ponto da unidade. Usando o dedo polegar. Para o 4, vamos mover para cima todas as quatro peças de 1, que estão na coluna do ponto da unidade. Usando o dedo polegar. Para o 5, vamos mover para baixo a peça de 5, que está na coluna do ponto da unidade. Usando o dedo indicador. Para o 6, vamos mover a peça de 1, que está no topo da coluna do ponto da unidade. E a peça de 5, segurando as peças ao mesmo tempo, usando o polegar e o indicador. Para o 7, vamos mover duas peças de 1 e a peça de 5 da coluna no ponto da unidade. Segurando as peças ao mesmo tempo, usando o polegar e o indicador. Para o 8, vamos mover três peças de 1 e a peça de 5 da coluna no ponto da unidade. Segurando as peças ao mesmo tempo, usando o polegar e o indicador. Para o 9, vamos mover todas as quatro peças de 1 e a peça de 5 da coluna no ponto da unidade. Segurando as peças ao mesmo tempo, usando o polegar e o indicador. Terminamos aqui o estudo de hoje. Tchau. 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 Tchau.